Oi gente, tudo bom? Saiu o vídeo aqui, faz alguns minutinhos que saiu o vídeo de spoiler da CC Creations Com árabes mágicos e os negócios de... as roupas do Natal e os pets e tal Eu não assisti, capei de ver e vou assistir com vocês Eu acho que o som não tá alto, vou dar play aqui primeiro pra dar uma olhada É, tá me arrumando Tá um pouco alto, deixa eu baixar aqui Pronto, só pra não ficar muito... Não é oficial, tá? Ela sempre coloca esse aviso É coisa de data mining, tá procurando nos arquivos do jogo Tá? Podem acontecer alterações e tudo mais E pode ser várias especulações, não quer dizer que o que tá falando no vídeo é real E que vai realmente acontecer do jeito que tá escrito aí, ok? Então vamos lá Eu acho que é a primeira vez que vai ter cavalo mágico no inverno que vão ser dois Porque sempre vem um só Uma pelagem só, um... né? Então, parece que vão vir dois Olha, os dois ficaram bonitos aqui, ó Interessante Snow Dancer, Winter Outfits e Pets, ok Eu não sei... acho que movimentação não me interessa porque é igual do árabe Não vai ter mudança Né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó Que já muda a pelagem Esse preto com branco tá bonito Mas manchas douradas, eu não sou muito fã de dourado Mas não tá feio, tá bem usado esse dourado Alguns podem dizer que é um amarelo com laranja e tudo Eu vou falar que é dourado, ok? É um detalhezinho dourado, tá bem bonito Bem bonito o olho também Vamos ver a cor desse daqui Deixa eu passar já pra mudança aqui Não foi muito pra frente, mas... Esse aqui tá bonito, mas eu acho que o outro tá mais Esse aqui já tem mais dourado, o que não é a minha praia Não curto muito, não Mas eu gostei do desenho, achei interessante É bem simples, não é uma coisa tão detalhada Que nem aqueles outros que ficam tudo colorido e tudo mais Mas é uma corzinha básica, né? Então eu achei interessante Eu gostei Ai, tem pet Ai, a coisa de unicórnio Eu gostei, gostei Ok, pets agora eu acho Aqui tem uma coruja, né? Então imagino que sejam pets A coruja bonita Eu ia falar que é bem parecida com uma que a gente já teve de promoção aí Mas eu acho que não é igual O pinguim tá bem fofo O pinguim, se eu não me engano, eu vi no trailer do vídeo aqui Opa, raposinha A raposinha eu não curti Porque vamos combinar que ela já é antiga Apesar dela ser bem feitinha Ela já é antiga Duas raposas Ah, pra combinar Pra vir Não, três Ué Eu ia falar É de parzinho com os cavalos mágicos Agora é assim Mas não Não curto muito essas roupas quadriculadas Não sei se tem outra cor Com listra e coisa quadriculada Não é a minha praia Mas não tá feio Só não é o meu gosto A blusa eu gostei A calça e o capacete não muito Nossa, a quadriculada ainda com lacinho No, no, no É bom porque assim economiza o dinheiro no Natal, né? Se não gostei, não compro Bem bonito, bem bonito Pra quem curte Esse aqui também tem quadriculadinho Eu acho o outro mais bonito Acho o outro mais bonito Não curti muito esse azul, não O outro tá mais Tá mais legal Eu não vou assistir tudo assim, gente Se não Vocês vão Eu vou deixar o link do vídeo aqui Da menina ali Vocês vão assistir no canal dela Apesar que a maioria já conhece, né? É, não é, não é a minha praia Esse tá mais bonito Esse eu gostei Esse eu gostei Gostei tanto do do cavalo Quanto do, da, da moça aí Da boneca, né? Curti Mais minha cara É lindo Não, não, tem um natal passado Tem um natal passado que eu gostei mais Agora Agora, com as canelas assim De fora, no inverno É sacanagem, né? Congela as canelas Não dá, não É bonito Mas, olha Esse aqui eu curti E esse aqui tá lindo Será que tem bônus? Fica a pergunta Que aqui não tá falando Mas esse estilo de cowboy Já é bem mais a minha cara Eu não gostei muito da luva, não Porque eu não tenho os dedinhos, né? É um luvão completo Não mostra os dedinhos da mão Mas detalhes Esse aqui foi o que eu mais gostei Ó, bem a minha cara isso aqui Eu usaria isso na vida mesmo Curti, curti Esse também é bonitinho Caraca, vai ter bastante roupa, não? Bastante roupa e equipamento Esse é bonito também Gostei Esse eu usaria no jogo Não na vida real Mas eu gostei Agora, o que eu tô gostando Eu espero mesmo que tenha bônus Porque aqueles quadriculados Eu não curti, não Esse aqui tá bem bonito Torcendo pra ter bônus Como o natal é acessível pra todo mundo Até pra quem não é Star Rider Então tem coisas que não vão ter bônus, né? Torcendo pra não ser esses Que eu gostei Se não, também Se não tiver bônus Eu não compro Caraca, esse tá bonitinho também Lifetime Ah, isso aqui vai vir na loja? É, vai vir na loja bônus Ok, então esse aqui é de graça Tô aceitando Lindo Muito, muito bonito Esse é de graça Tá perfeito Não precisa mais nada Se é de graça Tô aceitando Gostei Muito bom Você vai vir tudo direto Até o natal? Ou vai demorar, né? Porque eles vão lançando de pouquinho Ah, esse é o de ano novo Cara, gostei Verde Isso aí vai custar só Star Coins Eu acho Se for igual do ano passado Caríssimo, caríssimo A única coisa que eu não curti Foi a gravatinha borboleta Eu não sou muito fã de gravata borboleta Vestidinho também tá bonito Legal É isso Olha Eu gostei bastante Principalmente dessas roupas finais Principalmente a que vem de graça Os cavalos tão bonito Esse aqui tá lindo Provavelmente vou pegar esse Eu só preciso Treinar muitos cavalos Pra treinar O bichinho que eu comprei ontem Pra poder comprar esse aqui Que eu não aguento mais treinar cavalo Olha que bonito Esse aqui tá muito lindo Muito, muito bonito Esse eu curti E ele é o árabe que eu curto Ele é Depple Mas ele é branco Com a crina preta A não ser que O efeito que ela usou Tá cagando a cor Porque se eu não engano Ela usou o shader Lá de neve Acho né Não sei E fica bem apagado A imagem Se você for ver Tá bem Bem sem cor Então Mas eu acredito Que ele seja Branco com crina preta Igual os que eu gosto No Alice Eu achei que ficou bem bonito Esse aqui foi meu favorito E cadê o coisa aqui De graça Esse aqui ó Muito bonito De graça Gostei E esse aqui Foi o que eu curti Esse aqui Torcendo pra ter bônus Também Gostei desse E haja dinheiro No bolso Pra comprar tudo isso aí Porque conseguir Shelins aí Não é fácil não Bom é isso galera Eu espero que vocês Tenham gostado Não esquece de passar No canal Da CC Creations Pra dar like Curtir o vídeo ali Assistir Dar apoio Porque ela que Xereta todos os arquivos Muito top Vou nessa galera Fui